O que é que pariu, véi? Não! Grita! Lago, lago! Aí, paizão, desce do carro aí, por favor, pai! Desce do carro! Opa! Vai, 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 vai já! Dentro do carro, viado! Isso aí não vale, não! Não, vocês assaltam ladrão, rapaz! Tá clipado! Vamos pra cima, vai, vai, vai! Pode ser aí não, pode ser aí não! Pode ser aí não, pode ser aí não! Pode ser aqui, pode ser aí não para mim ir em off I will do zero! Well... E aí 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 Alô E aí E aí E aí Eu tô ligado eu clipei E aí E aí Demorou Chama a DM e tá clipado E aí 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 e eu não vou esperar renascer tá gravado aqui pô é uma porra que eu sou e E aí 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 E Tô... Isso aí já tem onde é o meu chamado. Você tá em pé de mim aqui, né? Tô. Vou chegar aqui e falar com ele, tá bom? Porque isso pode nunca. Ô, Dê, que passeu aqui? Ó. Ó, deixa eu falar com o seu o quê? Ó. Tira uma dúvida aqui. Você me agradou. Fazeu o voz do cara. Ligou, falou pra ele descer com a bola cabeça. Ele desceu com a bola cabeça. Aí, meu amigo, meu parceiro desceu pra abordar ele. Então, ele tava abordando ele. O parceiro desceu desse carro pra só atirar em nós. Tá bom? Tá? Usou o vidro fumê, viado. Eu ia tava em dois, só que tipo... O carro, entendeu? Não, tipo, não desceu, sabe? Porque tava lá dentro. Tava tudo fechado. Aí, ele pegou, tipo, a bola do parceiro dele. Aí, foi o que eu sei, porque depois que rendeu, não pode mais reagir, né? Que que ele tava em cima. Não, mas... Mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, você falou pros dois descer, entendeu? Aí, tipo, o que pegou, regueu o parceiro dele, os dois tendo que precisar reagir. É, entendeu? Usou o vidro e fumei o MD. O cara desceu, o cara desceu com a bola cabeça, dropou no carro. Aquele que pegou chegou lá de dentro, começou a atirar e começou a reagir também. Pegou. O que? O que? É uma ideia. Pelo que a Demi falou, tipo, não teve nenhum anti-RP. Mas aí é coisa, tipo assim, se vocês quisessem subir, vocês podem saber. Deixa eu explicar direito o que aconteceu, que ele explicou meio que torto aí. É assim, o carro é vidro fumê, certo? Se a gente deu voz, o cara desceu com a mão na cabeça, o outro já não pode atirar, certo? Porque ele tá rendido. É porque tá rendido. Só que como o carro era vidro fumê, não dava pra saber mais quantas pessoas tem dentro do carro, certo? Então ele meio que tá abusando disso daí pra, tipo, atacar as pessoas. A mesma coisa vai pegar, deixar os carros abertos na esquina e ficar escondido. É, e ficar escondido. Seria um beijo no caso. É, isso aí foi um bait que ele fez. Eu tenho clipado. Se o senhor quiser dar uma analisada. Sobe o ticket lá que eu pego. Tá bom, então. Eu vou só voltar ali pro QG pra não ficar aqui no meio da rua, certo? Uhum. Mas ali o carro tá acertado ali, tá de barro. Muito obrigado, viu? Eu vou subir ticket. Vamos lá. Coloca lá no botão. Abre aí. Pode, velho. Não pode, bait não pode, mano. Vai QG aí, eu marco aqui. Não sei onde é. Tô vendo mesmo que você passou direto. Eu prefiro bater mil vezes no cara da polícia. Onde tu tá indo, viado? Vem, eu aí. Nossa senhora, tá mais perdido que agulha em palheira. Não, não. É porque eu prefiro pegar só o reto. Agora é parte direto. Passou ele, eu vou aí. Não. Fica a corrente antiga. Fala, Bilal. Tá aqui, ó. Não, não tá, não. Tô falando que tá. Aí, ó. Ficou olhando. Meu Deus, toda hora isso. Você causou, não? Meu Deus, não. Por que que é isso? Não tem a ponta. Olha lá a minha. Por que que é isso? Não tem ponta, mano. Agora deixa eu resolver aqui o negócio aqui. Não. Eu vou subir ticket aqui, ó. Espera só um minuto. Beleza, sobe lá. Espera aí, tá? Foda.